E aí galera que acompanha o canal Truque Force, tô aqui hoje pra compartilhar com vocês aí, é um sonho de infância que eu consegui realizar esse ano, eu comprei um golzinho, um gol G3 e meio né, que a turma fala, ele é ano 2004, comprei ele faz uns dois meses, só que eu tô mostrando, quis mostrar pra vocês agora, porque eu queria colocar uns acessórios nele primeiro, antes de compartilhar com vocês aí, vou mostrar o carro pra vocês por fora aqui, pra vocês verem como é que ficou, eu ainda pretendo fazer algumas coisas nele ainda, só que ainda não deu tempo, não sobrou dinheiro, eu paguei 13 mil nesse carro, deu o que fazer pra me achar, ele é um G3 Power 1.6 motor AP, e vamos lá pra vocês verem o carro por fora, galera, quando eu comprei o carro aqui ó, ele veio com essas rodas, tá, roda 14, ele veio com duas folhas de insufilme G5 nas laterais aqui ó, você não conseguia fazer nada com o carro, você ia parar a noite pra atravessar a rua, tinha que abrir os vidros, porque você não conseguia enxergar nada, então eu troquei o insufilme dele, tá, coloquei G5 nas laterais, e coloquei G35 na frente, isso aqui é um acessório que eu coloquei também, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo aí como é que ficou, como que ele era e como que ele ficou, beleza aí ó, isso aí é o exterior do carro, parte de fora, o carro é alinhado, certo, ele é um G34 porta, né, aqui ó, é um outro acessório que eu pus também que eu vou mostrar pra vocês já já, coloquei só o adesivo aqui atrás, certo, então vamos lá ó, é, por dentro dele, vou mostrar pra vocês como é que ele ficou, aí ó, a somada dele é essa daqui que veio, vamos olhar lá por dentro lá, que é que eu já coloquei nele, um dos grandes motivos de eu ter comprado esse carro aqui, esse painel aqui ó, pra mim é um dos painéis mais bonitos que a Vox fez até hoje, certo, então eu vou, eu fiz um videozinho de noite, acompanha aí pra vocês verem como é que ele fica, galera, um dos grandes motivos que me fez comprar esse carro, é esse painel aqui ó, pra mim o painel do Gol G3, é o painel mais bonito que a Volkswagen já fez, sempre tive vontade de ter um carro com esse painel aqui, deu o que fazer pra me achar, então galera, o que que eu fiz, primeira coisa, troquei o insufilme, igual eu falei pra vocês, aqui tá com G5, e aqui tá com G35, comprei uma centralzinha multimídia, dessa chinesa, já vem com a moldura, só que a moldura veio faltando um pedaço que não consegui encaixar, ó, mas isso aqui é coisa que depois eu vou terminar de fazer o acabamento aqui, aqui tá solto, ó, eu coloquei o módulo Stetson, um conversor de RCA aqui, porque tava pegando interferência, tem até um video no canal aí, que eu fiz ensinando a galera como é que tira interferência do som, tá solto, certo, comprei dois meia nove painel, estão aí atrás, e no mais que eu fiz foi isso daí, é, igual eu falei pra vocês, o motor dele é um motor AP, 1.6, e agora o item que eu mais gostei de ter colocado no carro aqui, ó, foi um jogo de mola da Redcoi, que eu comprei na internet, jogo de mola esportivo pra dar uma rebaixadinha no carro, vou mostrar pra vocês como que o carro era, e como que ele ficou. Bom, galera, questão das molas esportivas aí, eu coloquei questão de conforto, ficou nota 7, ele perdeu um pouco de conforto, mas a estética do carro ficou muito top, eu ia colocar a roda 17, mas como não tinha dinheiro, eu acabei colocando as molas esportivas aí, e deu um grauzinho no carro, ficou top de linha, vou mostrar ele pra vocês aí, como é que era antes, e como é que ele ficou agora. E no mais é isso, quer ver, eu vou mostrar ele por fora aqui, na lateral, pra vocês verem como é que ele ficou, questão da altura. O meu gosto aqui ficou show de bola. Galera aí, ó, como que o carro ficou em questão de altura, ó. Ficou do jeitinho que eu queria, não queria um carro muito baixo, porque eu uso ele pra, pra viajar, até pra andar aqui dentro da cidade mesmo, carro muito baixo fica ruim, porque fica pegando pra todo lado. Então aqui, ó, ficou três dedos, do paralama traseiro, e três dedos do paralama dianteiro. Certo? Então ficou, a questão da altura aí ficou muito boa. Gostei demais. Igual eu falei, o conforto ele perdeu um pouco, mas, questão de estética ficou nota 10. Galera, outra dica que eu vou dar pra vocês aí, que eu tô usando, tem me resolvido a vida. Já vi muito, a galera usa muito pretinho aí. Eu mesmo já usei groselha com álcool, já usei naquele xadrez que eles misturam na... Não lembro se é no álcool também. Já usei aquele... Aquele produto pra limpar a pedra. Mas o melhor que eu já vi até hoje foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó, não vou mostrar a marca não, porque... É... O que importa é mostrar qual que é o produto. Isso aqui chama silicone líquido, ó. Pode passar por dentro, por fora do carro. É... Fica show de bola, tem um cheirinho agradável aí. E olha aí, ó. O pneu fica pretinho, não fica aquele trem grudando. E você pode lavar que não sai, não junta poeira. Produto bem... Bem da hora pra usar no carro aí. Beleza? Vou fazer um vídeo depois aí, do carro andando, na pista aí, pra vocês verem como é que ficou o conforto da mola. Mas é isso aí. Graças a Deus, consegui comprar o carrinho aí. E... se eu colocar mais acessórios, eu vou fazendo vídeo, mostrando pra vocês aí. Beleza? Desde já, obrigado aí pra vocês acompanhar o canal. Eu resolvi postar aqui, porque... Eu considero muito todo mundo que acompanha o canal aí. E a gente posta notícia triste de caminhão, essa coiseira tudo. E quando aparece uma coisa boa, a gente tem que postar também. Beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto sempre. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.